Bom, a faculdade de Cetá, você já sabe que é referência em pós-graduação na área de saúde, presente aí em vários pontos do Brasil, tem novidade, além de diversas graduações que vocês já estão fazendo, graduação pra você que sonha em ser dentista, agora você pode. Odontologia, né? Pra você que já nos conhece no Brasil todo, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Campinas, Santos, as nossas pós-graduações tradicionais na área da saúde, na odonto e na medicina e biomedicina, são mais de 2 mil alunos formados, agora a gente tem a graduação de odonto, pra você que é auxiliar de saúde bucal, protético, você que tem alguém na família dentista, você que sonha em trabalhar com odontologia. Olha, e pra você que fala assim, poxa, mas não tem condição financeira, você vai ser muito bem-vindo aqui, por quê? Tem anota no Enem? Pode vir pra cá. Exato, tem descontos, bolsas, ProUni, Fies, transferências, né? Não perca a sua oportunidade. E a grande diferencial que você tem aqui. É uma clínica odontológica ampla, né? Com o que tem de mais moderno, 50 equipos, central de radiologia e harmonização desde o início da graduação. Já faça a sua inscrição.